Prontos? Meus queridos e minhas queridas, os segredos estão prestes a serem desvendados. Então, sem mais delongas, vamos para o próximo andar e vamos ver que diabos que é Twilight Town. Depois da second scene, como sempre. Se a Sora desaparecer, isso iria descer os planos da organização. Eu confio que você sabe o que você precisa fazer. Não tenho uma ideia, realmente. Talvez você possa escrever isso para mim. Vexen tem claramente cometido um ato trezante contra a organização. Você tem que eliminar o traitor. Essa vez vocês eliminaram o traitor. Bom, basicamente o Vexen é um traidor nessa organização deles. E o Exa precisa eliminá-lo, porque ele é um traidor e ele tem que não ver por isso. Você tem que eliminar outras memórias do outro lado do seu coração? Hum, eu pergunto o que ele faz. Nós vamos encontrar em breve. É o único que temos que deixar. Não há outra maneira de ir para frente. Seguinte, meus queridos e minhas queridas. Memórias do outro lado do meu coração meio assustador. O que acontece, gente? Por onde que eu começo a explicar? Twilight Town. Essas são memórias que a gente não viu no primeiro jogo. E por que que a gente não viu no primeiro jogo? Simples? Na verdade não é simples. É simples, mas eu não posso explicar agora, porque senão vou dar spoiler. Então, nesse mundo e daqui para frente, é importante que a gente veja os Catesinhos com mais calma. Porque agora, mesmo dentro desses mundos do castelo, tudo tem sua importância. Então a gente vai prestar muita atenção. Tá bom? Então vamos lá. Olha que coisa bonita. Olha a textura lá em cima. Que coisa mais... Que isso, velho. Que que aconteceu, mano? Eles cagaram no jogo, velho. Meu Deus, cara. Ficou marrom o CD. Hoje nós estamos, Sora. Cara, a música do Superb. Que vontade de chorar. Que vontade de chorar, mano. Que vontade de chorar, essa música. Puta que pariu. Eu, real, fico com vontade de chorar quando eu escuto essa música. Porque foi o primeiro contato que eu tive com Kingdom Hearts, velho. Foi no Kingdom Hearts 2. Em Twilight Town, velho. Jesus, eu realmente tô ficando com vontade de chorar, mano. É... Eu nunca estive aqui antes. Nem eu. Isso não pode estar certo até agora. Os únicos lugares que fomos são na memória do Sora. Talvez, mas eu definitivamente não me lembro disso. Você deve ter esquecido dessa cidade, assim como as outras coisas. Isso é terrível. Nossas memórias foram praticamente embora. Estaremos bem, veja. Olha isso. É o pingente de boa sorte da Namine. Ou seja, a Kairi não existe mais. Agora é só Namine, 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 Namine... Enfim... Tem uma memória especial que vai junto com isso. Numa noite, quando a Namine e eu éramos mais novos, tinha essa chuva de meteoros. Namine começou a chorar e ela disse... E se uma estrela cadente atingisse as ilhas? Então eu disse... Se uma estrela cadente viesse neste caminho... Eu bateria nela de volta para o espaço. Eu estava balançando essa espada de brinquedo o tempo inteiro. Namine só sorriu e disse obrigado. Então ela me disse... Então ela me deu isso. Sra, eu sinto muito tudo isso por causa de mim. Tadinho do guri, vai estar com a cabeça toda fodida. Namine disse que ela tinha isso desde que era um bebê. E ela disse... Deu para você? Sim. Então eu prometi para ela. De agora em diante eu vou te trazer boa sorte. Te manteria salvo. Mas então o dia a Namine saiu das ilhas e eu esqueci tudo sobre ela em todo esse tempo. Eu realmente a desapontei. Caralho, que lugar nostálgico. Puta que pariu. Bom, vocês vão ficar impressionados quando vocês verem o tamanho desse mapa aqui. nesse lugar. Twilight Town, caralho. Bom, esse mapa, como eu já disse para vocês, não tem no Kingdom Hearts 1. Foi uma das coisas interessantes porque... Esse jogo foi o que introduziu o Twilight Town, na verdade. Porque ele saiu primeiro para Game Boy. Tá ligado? Não saiu primeiro essa versão aqui. E eles já introduziram, tipo, o Twilight Town lá, velho. E aí depois que foi aparecendo o Kingdom Hearts 2. Porque esse mundo, ele é um mundo... Ele é um dos mundos principais do Kingdom Hearts 2. E aparentemente o do 3 também vai ser um mundo importante. Então... Vamos... Vamos ficar de olho aí e ver o que que acontece. Puta, já perdi a experiência. Ah, e os Heartless aqui dão experiência para cacete, tá? Então... Já fica ligado. Peguei um Mingling Words. Bacana essa carta. Pode... Fazer com que se transforme em qualquer coisa, se não ligado. Vambora, vamos continuar aqui. Se você acha que está confuso agora, espera para ver depois como é que vai ficar... Vai ficar pesado o negócio. E... Eu esqueci de mostrar o mapa, inclusive, disso aqui, né? Sonic Blade aí para finalizar com o estilo aqui. Fire. 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 Opa. Não. Pronto. Assim. Agora sim. Caraca, achei que ele não ia matar ninguém, velho. Opa. Opa. Pateta. Chega mais. Tudo seu, mano. Tudo seu, garoto. Pateta, pelo menos ele deu uma limpa boa aqui. O problema é que, como vocês podem ver, tem Heartless para caralho, pusão. Fire. Fire e o Donald. Tem muito Heartless aqui, velho. Quem é Kairi? O nome parece familiar. Pois é, parece devidamente familiar. Também não faço ideia quem é. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi nem comi, eu só ouço falar. Um. Beleza. Os Heartless aqui são fortes, mas eles dão uma experiência pra caralho, mano. Nossa. Vocês percebem que nem vem mais o Pluto, né? Tipo, nem precisa mais dele, basicamente. Porque agora a gente tem bastante cartas e é difícil elas esgotarem. Aqui, Donald. Caralho, pra que você vai me curar, seu arrombado? Nossa, que raiva do Donald, velho. Puta que lá paraca, velho. Valeu, Gabriel. Valeu. Ah, foda-se. Vai, Donald. Finaliza. Obrigado. Nossa, primeira vez que eu mandei ele fazer um bagulho e ele fez, velho. GG. Tá, se liga no tamanho desse mapa aqui, ó. É. Literalmente, basicamente, só isso aqui e isso aqui embaixo. É muito, é muito curto, é muito curto. Será que eu vou pegar aquele monte de Heartless lá? Um macete usando a habilidade do Freeze? Puta, sei, eu não sei, viu, cara. Eu sei que pelo menos a gente já tá com tudo que precisa, então eu já tô feliz com isso. Inclusive, acho que eu já vou fazer a combinação do meu deck agora porque a gente vai usar contra o Vex, velho. A gente vai arregaçar o rabo desse desgraceiro, velho. Rabo desse maluco, velho. Não acaba, mano. Pega aí, filho. Nossa, é mesmo. Eu já peguei o Elizeiro, eu nem equipei, velho. Tô moscando, cara. Com coisa boa pra caralho e não fiz nada ainda, velho. Não peguei nada. É, os malucos aqui tão foda, velho. Pelo menos isso aqui deu uma boa ajuda. Que o Donald não cura nos outros jogos, ele faz nesse. É verdade. Aqui o Donald, ele fala, ah, não cura? Então tá bom, toma essa merda aí. Nossa, três Donald. Quer ver que ele vai me curar duas vezes? Ah, não. É só dois Donald. Não esquece. Porra, Donald. Obrigado, velho. Pelo menos uma. Fiquei puto já só de olhar ele tacando a porra dos feitiços, velho. Beleza, Donald na basura. Fica em paz, pai na fé, velho. Tome seu banho. Será que o Rage quase não comete dano aqui, né? Triste, velho. Vai, Donald. Isso. Carta quebrada, que coisa gostosa. Quebra essa merda aí, velho. Pronto, garoto. Já dei um level up. Maravilha. Mais um, né? CP, foda-se. Eu falei que ia chegar até o negócio. Então, beleza. Tranquilo, Yuko. Um beijo pra você. Boa noite, querido. É nóis. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver exatamente o que precisa aqui, porque agora a gente vai montar o deck do demônio. É literalmente o deck do satanás, velho. Aqui o bagulho é lu. Aqui não vai ter pra ninguém, não, velho. Por isso que eu tô com calor. Ventilador... Tá virado pra cama, velho. Tô morrendo de calor aqui. Tá aqui, ó. Little Frame. Melhor habilidade do jogo. Stop, ataque e ataque. Beleza. Você vê aqui, ó. Quantos stops que a gente tem? A gente tem um, dois, três stops. Já tá maravilhosamente ótimo, velho. Vou fazer o seguinte, então. Ataque, ataque. Tá. Vou colocar duas cartas de ataque relativamente boa. Mais boa que eu tenho é seis aqui. Então, mas já tá bom. Uma de seis aqui. Outra de seis aqui. E... Essa aqui de... Vou colocar de três. Tá bom. Coloca mais... Essa de cinco. Essa de cinco. E... Essa de oito. Agora, por fim, eu venho aqui. Coloco... Essa... Não. Se bem que eu acho que tem que ser carta... Acho que tem que ser carta igual. Quase ultrapassando o limite aqui, ó. 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 Temos três Little Frames e o resto aqui, ó. Tudo... A porra louca aqui. Essas paradinhas. Ah, inclusive... Cadê o Elisir aqui? Já vou equipar ele agora, velho. O Elisir, ó. Quick Reloads ao ataque Magic Cards. Ele recarrega todos os cards. E... Todos os cards de ataque e de magia. E se a gente tiver um Mega Elisir, ele recarrega tudo. Tudo. Tudo que a gente tem. Mesmo que a gente não possa mais usar ele, ele recarrega tudo. Menos carta de chefe. Ah... Deu, pelo menos. Acho que a gente tá com um baralho bom. Deixa eu só equipar o negócio certo, né? Agora sim. E eu vou editar o primeiro deck, por sinal. Na verdade, não tem muito o que editar aqui, então. Tipo... Não tem muito o que fazer, não. Dá pra colocar mais um Simba aqui. E colocar o Elisir, eu acho. Dá pra colocar o Elisir. Aí eu coloco o Elisir aqui. E... Acho que acabou. Tá ótimo. Beleza. Eu não quero ficar matando... Não quero ficar matando inimigo. Vem logo e cai em cima de dois, velho. Tá, vamos entrar nessa porta aqui. Ahn... Ok. Eu definitivamente preciso de uma Key of Rewards. Agora eu preciso mesmo disso. Vamos dar uma dessa. Beleza. Olimpia. Farapilha. Warpinator. Parece o nome de coisa de jogo do Crash, velho. Tá. Acho que a gente tem que subir aqui. Eu vou colocar um... Não, aqui não dá. Foda-se. Vai, Muguru. Little Frame e Fatal Frame. É tipo isso, velho. O terror das inimigas aqui, velho. O Little Frame arregaça. Pra caralho. Tá, essa aqui é a Room of Rewards. Uma carta equivalente a 8, uma carta equivalente a 1 e uma carta equivalente... E tipo, 20 cartas verdes. 20 de ponto, né? Não 20 cartas. Mas tudo bem, aqui a gente não precisa pegar. Eu quero relaxar um pouco nessa cidade. Eu não tô afim de ficar lutando porque... Né? É foda. Beleza. Vou pegar mais isso. Vamos ver o que a gente vai ganhar de bom aqui. Carta boa, carta boa, carta boa. Nossa, só carta lixo. Vai se foder você também, viu? Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar mais algum stop aqui. É, não consegui pegar nenhum stop, não. Nossa, só carta 1. Que nojo dessas cartas, mano. Tá que pariu. Hum, cadê? Vou colocar essa aqui. Não, essa não. Vou colocar uma esferca. Pronto. O remake do Team of Memories foi lançado em 2009 para o PS2, pelo que lembra, né? Mesma época do Sonic Unleashed, sim. Mesma época. Foi meados aí de 2009, se eu não me engano, né? Foi por aí. Se bem que ele não saiu junto com o Kingdom Hearts 2 Final Mix versão japonesa, eu acho que é um pouquinho mais antigo, hein, cara? Não, acho que é um pouquinho mais antigo, sim. É mais antigo. Não foi em 2009, não. Acho que saiu um pouquinho antes. Eu acho, né? Corrijam se eu estiver errado. Posso estar errado. Pronto. Se vocês não matarem eles agora, puta que parau, velho. Desisto de vocês. Vai, Pateta. Pateta... Pateta eu nem discuto, velho. Pateta ele arregaça bonito, velho. 2007, 2007. Ah, tá. Minha memória não estava tão bugada assim. Vamos usar o Elizeira aqui para vocês verem, ó. Volta todos os cards. Sem exceção, velho. Aí você pega e usa os ataques tudo de novo. E já, era. Não, só nesse jogo. O Hugo, na verdade, é do Final Fantasy. Então, tipo, ele não aparece em nada da Disney, não. Só nesse jogo. Esse jogo é a exceção. Tá, uma carta maior que 5, uma menor que 5. Tem que ser a carta mesmo. Uma maior que 5, uma menor que 5. Uma carta B de Blue. E... Essa carta aqui. E eu espero que a gente não enfrente o Vexen agora. Porque se a gente for enfrentar, a gente vai morrer. E a gente vai morrer. Porque a gente vai enfrentar ele agora. E eu não estou com o deck devido equipado. Sim, esse mundo é curto. É só essa sala, esse chefe. Acabou o mundo. É muito curto. É muito curto. E eu vou tomar no rabo. Ó, a mação anda. Valeu o Hugo. É mais... Com o Nomine, as minhas lembranças me voltaram, um pouco em um pouco. Mas não agora. Não são as minhas lembranças, só essa ideia de que eu deveria estar aqui antes. Então, sentindo nostálgico? Eu odeio esse desgraçado, dá vontade de dar na cabeça dele sempre que eu vejo essa cara de morto. O cara do zumbi que não sabe que morreu, velho. As minhas lembranças do Nomine ou as minhas lembranças aqui? Qual dos dois deles é mais real, eu pergunto? Nomine, claro. Qualquer coisa que eu sinto, eu acho que é apenas uma outra das suas minhas pequenas ferramentas. As minhas lembranças podem ser cruzadas. No seu silêncio, esquecemos. No seu obsessão, nos nossos corpos. Corta as riddles. Eu te disse. Este lugar foi criado apenas de outro lado da sua memória. É do outro lado do seu coração que a memória deste lugar existe. Seu coração se lembra. Você está errado. Eu não conheço este lugar. Não conheço este lugar. Se você permanecer confiado pela cadeia de lembranças... Oh, oh, oh! A cadeia de lembranças? Entendeu? A cadeia de lembranças? Sim. Exatamente como o meu Riku. Exatamente como o meu Riku. Essa parte... Sua existência não vale nada. Essa cena é época. Pistola. Agora pistola. Você é o que mudou, Riku. Toda palavra que você disse é uma mentira. Eu nunca vou tirar o meu coração. Isso vai ser tão anticlimático que eu vou morrer. Ah, beleza. Vamos tentar pelo menos, né? Não custa tentar. Vamos tentar. Vai sem o deck Fudilass. Pra vocês verem a desgraça que vai ser. Nossa, não sei nem o que eu fiz nessa merda. Vamos, velho. Só sinto. Defende a sua mãe, aquela piscate, velho. Olha lá, que delícia. Isso. Faz ele recuperar toda a vida. Quer saber? Faz o seu serviço aí que você é um pé no saco, velho. Esse maluco é um filho de uma puta. Tão absurdamente filho da puta, velho. Na moral, velho. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou ter que ser apelão pra caralho. Cusão pra cacete. Combinado? Combinado. Beleza. Ah, é aqui mesmo. Tá. Eu já equipei o deck. Agora você faz o seguinte, mano. Nem pensa, velho. Nem pensa. Mano. Olha. Só digo isso. Se liga no poder da porra do Little Frame. Se liga. Vai ser a primeira coisa que eu vou usar. Olha. Mano. Dá até tesão de você ver de tão fodástico que é esse ataque, velho. Olha essa merda, velho. Olha esta merda. Olha esta merda. Olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Hahaha. Mano. Cara, é muito foda esse ataque, velho. É muito foda. Ainda mais a pose que o Sora faz com ele. Ih, desgraçado. Cortou meu barato. Cortou minha onda, velho. Se fode aí, velho. Mano, eu adoro esse ataque, velho. Tipo, é muito swag, velho. O Sora faz uma posição muito foda, velho, quando ele vai atacar. É muito da hora. Vem, usa o freeze aí agora. Usa o freeze aí. Usa o freeze aí. Usa o pau no cu. Usa aí. Usa aí. Usa aí. Usa aí. Usa aí. Usa aí. Usa. Nossa. Caralho. Caralho, mano. Caralho, Pateta. Mano, o que você não quer, né, velho? É, obrigado por não ter tacado gelo nele, mano. Que puta que lamara. O Fismash? Boa! Nossa, esse aqui tira dano pra caralho. Tira dano é foda, né? Ah, não. Perdi o Elisir. Fodeu. Ih, agora fodeu pra caralho. Agora fodeu. Fodeu. Fodeu muito. Eu vou ter que ter muita sorte pra ganhar dele agora. Pera, 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 pera. Não. Calma. Mais um. Tem que saber combinar as cartas certas, não fodeu. Mais um, mais um. Piraga. Boa. 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 Chupa. Chupa zumbi que não tá morto ainda, velho. O zumbi que não tá morto. O zumbi que tá vivo aí. Um cara de bunda pra todo mundo. Vai se foder, velho. Usa carta zero pra... Pior que eu não coloquei nenhuma carta zero no baralho. Esse foi o meu erro, velho. Deve ter colocado umas cartas zero aqui no meio, velho. E aí, e aí, e aí. CP. Estamos quase nos mil. Eu falei que ia chegar até os mil. E eu vou chegar nos mil. Maravilha. Essa cutscene é uma delícia. Eu não vou falar nada. Vocês lembram que ele é o traidor, né? Tá bom. Já lembrem disso. Ha, 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 ha. Just put him back. The Riku you speak of. Has but one fate to sink into the darkness. And you will share that fate, Sora. If you continue to seek the girl Nominee. The shackles will tighten. You'll lose your heart. And end up becoming Marluxia's pawn. Marluxia? What does Nominee have to do with... Já falou demais. Já falou demais. Já falou demais. Toma aí pra você ficar esperto. Abriu a boca demais já. Axel! Yo, Sora. Did I catch you at a bad time? Será que você é da hora demais, velho? Axel... Why? I... I came to stop you from talking too much. By eliminating your existence. No! Don't do it! We are just nobodies who have no one to be, yet we still are. I think, instead of just being a nobody, you're off the hook. Nossa, olha que tesão essa cena. No! Please don't! I don't want to... Goodbye. Coho de luz, Maria? Ereo! Ele Moreu! Ele Moreu! Ele Não Desmayouana... Ele Morreu! Morreu bonito, morreu fino, morreu deliciosamente. Nossa, morreu bonito, velho Deu uma de Thanos, velho Foda-se Ai, adoro essa cutscene Adoro ver se o trouxa morrer O que mais tem aqui? Ah, não, aqui já é a saída do mundo O que eu tô fazendo, velho? Enfim, vamos prosseguir agora Eu acho que vai ter o Riko, hein Eu acho que o Riko vai querer sofrer um pouco do poder Do time Splieter, mano Opa, o que que é isso? Mega Eater, cuzão Boa, maravilha Não pensei nisso, né? Mega Eater é uma boa coisa pra gente ter aqui Mega Eater é uma ótima vez Porque ele recarrega a carta mágica Isso é bom O Uggie Bug eu vou tirar Porque eu mal tenho usado ele Prefiro deixar o Mega Eater, é mais útil Hum, pronto Porque pelo menos se eu perder um Eu tenho outro, entendeu? Nossa, quantos save? Olha que delícia Tanto de save, velho Coisa bonita, velho Bom Eu acho que vai ter treta Então se tiver Já se prepare Aproveitando que esse mundo foi bem curtinho Porque o mundo é só isso É uma prévia Pro que você vai viver no Kingdom Hearts 2 Entendeu? Valeu pra eu saber isso aí, ninguém Tamo junto Isso funciona Eu digo, boa razão Para aquela blabbermouth Marluxia Você usou o Vexen Para testar a força da Sora Não, não? Não só a Sora Foi a sua também Nós não estávamos Se você realmente Tinha em suas cães Para tirar um membro Bom, eu acho que você o fez É hora de nos juntar Tomar a organização Seria como a play de criança Com os três de nós Então é onde a Sora Come in Claro Ele quer ver o Nomine Então por que não Dê-lo o que ele quer? Entenderam? O plano deles? Basicamente esses três Da organização Eles querem Dominar A organização No que consiste a organização A gente vai ver depois Mas o plano desses três É dominar tudo É tomar conta Basicamente isso Eles estavam testando o Exo Para ver se ele matava um parceiro dele Que ele acabou de fazer isso Para ver se ele tinha Tipo a coragem de Exeitar o plano Entendeu? Então é isso Mas o Exo é mais É mais legal do que isso Tadinha Dá uma dó dela Dá uma dó dela Do Soro Dá uma dó de todo mundo Dá vontade de sentar Num círculo gigante E abraçar um por um Olha lá Olha quem já está esperando Você disse Lethal Frame Vem cá Vem Soro Você vai perder o Nomine Se você irá mais Você ainda quer lutar? Mas o Vexen está desaparecendo Então agora você está livre Não importa o que acontece com ele Eu estou protetendo o Nomine Olha lá Ele está contando a mesma história que o Sora contou para o Patriot e para o Donald Como se fosse ele no lugar do Sora Está bugado O sistema bugou Bugou essa porra Eu travei nesse desgraçado Que eu quitei do jogo Na época por causa dele Eu também na época Eu travei por causa dele Porque eu não sabia desses truques Do deck fodido Porque that was the promise I made to her that night I would protect her I said it Don't lie You weren't the one there that night Ah lá Você disse isso Você disse isso Você disse Ah, vou clicar Ah, não, não, não Lethal Frame Lethal Frame, Lethal Frame See? Tell me Where did you get that? Oh Deu um choque mental nele Deu um bug Parece a gente Vendo a história desse jogo Ah lá E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? É, eu que digo, né? Rico Rico Vamos lá, então Vamos ver se essa técnica vai funcionar melhor que o seu rip papelão desgraçado Aqui, ó Lethal Frame Parou Travou Fatiou Passou Mais uma Fatiou Passou Mais uma Fatiou Filho da puta Filho de uma puta sem dente Filho de uma puta rumbada Quebra essa então, seu otário Aqui, ó É engraçado a cara dele nos cards ali em cima, mano Muito cara de fominha do caralho Cara de quem quer comer uma pamonha gigante, velho Quebra a carta que tava aqui Caralho, fodeu Esse boss até que foi fácil Eu acho que é o quarto boss que é o demônio Esse até que foi bem fácil Talvez tenha sido o truque Não sei Que batalha Que luta foi Nem sei que luta foi essa Ai, meu Deus Enfim Pegamos uma carta nova Nova não, né? Mega potion Já tinha essa porra Não, não A gente tinha o high potion Mega potion nova mesmo Slate tornado A gente acabou de pegar uma carta muito boa Uma carta não Um slate muito bom, velho Caralho, esse slate é muito bom, velho Esse slate Esse slate é uma delícia Esse slate é o que a gente vai usar Contra os inimigos pequenos A partir de agora Esse slate Mano 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 Fechou, velho Fechou A partir de agora É isso que a gente vai usar, velho Vou fazer um deck 3 Só consistindo nessa porra Dessa aí, velho Porque essa habilidade é ótima Pra você limpar todos os inimigos De uma sala É perfeita É uma das melhores E vazou E vazou É, fala direito Eu já tinha até esquecido Que você tinha mais zoado Virou mais um mundinho aí pra nós Que é o penúltimo mundo do jogo Olha lá Destiny Islands Aí você percebe que a porra vai ficar séria Porque esse era o primeiro mundo do Kingdom Hearts 1 Olha as piscadinhas Olha as piscadinhas Quase morremos nesse desgraçado Olha isso Ó Viatura Polícia na área Polícia na área, velho Cara, deixa eu recaregar essa porra aqui, mano Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa antes de tudo É Eu vou fazer um deck 3 E vou colocar exatamente essa carta Porque senão eu vou esquecer Que carta que era? Era uma dessa Puta, eu não tenho a carta Gravit ainda, né? Eu não tenho a carta Gravit Eu vou ter que recolher em algum lugar essa carta O Arpinator, não Cadê? Tornado, ó Tá É um Aero, um Gravit e um Gênio Não Aero, Gravit e um Summon Card Pode ser qualquer Summon Então, beleza Deixa eu fazer aqui, então O Gravit Não tenho Então eu vou fazer Vou colocar as cartas na Na ordem certa aqui, então Vou colocar uma dessa aqui E uma dessa aqui Daí eu coloco os Summons corretos Vou colocar o Gênio aqui Vou colocar um Simba aqui E vou colocar Um Dumbo aqui E aí aqui embaixo eu coloco Umas cartas de ataque forte E aí tá suave Já dá pra gente limpar um pouco do cenário inteiro E mais um pouco com essas 3 Acredita? Com 3 Slates desse A gente limpa o cenário inteiro Mesmo que tenha Tipo, uma porrada de negro, velho Se a gente pegar todo mundo de jeito Não sobra pra ninguém, velho Então, foda-se Vamos Colocar só a carta forte Porque se sobrar alguém Pelo menos a gente tem carta de ataque Entendeu? Na época eu tinha feito a besteira De não colocar nenhuma carta de ataque É bom você colocar Contra mais cartas melhores Se sobrar alguém Você pega e mata na porradinha Não precisa ficar recarregando Carta Nem nada do tipo Não perde nem tempo, viado Tá, carta 7 7 Ô caralho Vou colocar o deck certinho aqui Cacete 7 Aqui mais Aqui mais uma carta 7 E abaixo disso não vou colocar Aí eu vou colocar umas outras cartinhas aqui Colocar essa porrinha aqui Premium Essa aqui E essa daqui O que mais? Dá pra colocar um Oscuri aqui Caralho Tá, dá pra colocar um Oscuri da hora aqui Esse Esse E esse Coloca O ponto pior é que é um Megalizir de 1, né? Isso que é sacanagem, mano Coloca esse Coloca esse aqui E esse daqui Olha, solta o item Mas solta um Fira Depois O que mais? Mega Potion Ó, tá E o Reset Tá, a diferença do Mega Potion E do High Potion É que ele reseta A quantidade de vezes Porque você tem que recarregar a carte Tá ligado? Você recarrega mais rápido Se o Contador estiver alto Então Faz muita diferença não É bom É legal Mas Vou deixar um aqui, velho E vou ver se eu consigo colocar um Mega Eater também Acho que dá pra colocar de boa Dá pra colocar sim Maravilha 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 Deu pra colocar tudo tranquilamente Então esse aqui Quando a gente tiver 3 Gravit Fechou, mano Esse deck aqui a gente vai usar a partir de agora nos últimos mundos, tá? Eu vou deixar só aqui pra Isso, obrigado Chega de sirene de polícia, velho Vou deixar até red esse deck Que aí pelo menos quando eu for fazer a jogatina Eu já vejo onde que eu consigo esses Gravit aqui de véio E vou pegando tudo Valeu, Lucas Obrigado aí pelas cocas, mano Tamo junto, velho É a sirene É a ambulância besta Ai, clássico mesmo Enfim, galera Tamo bem próximos agora de zerar o jogo Faltam Dois andares Dois mundos De extintos são Entendeu a referência? Ah, ah, ah Terza não tá no jogo Trouxa Se fodeu Enfim A gente se vê na próxima parte, então É isso Tchau Tchau Tchau